Então, então a gente, terça-feira, a gente vai jogar o jogo de Super Mario World, o Natal, velho, edição Natal, mas a gente vai postar isso no YouTube, até pro meu canal, mas ainda mais de todas, muito obrigado pelas mil visualizações aí, hein, ainda mais muito obrigado pelas 40 inscritos também, viu, galera? Então, a gente vai postar um vídeo de Super Mario World, hein, mas vai ser na terça-feira, porque a terça-feira é dia 25 de dezembro, não, 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 terça-feira que é dia 25 de dezembro, então, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, que você não irá perder os vídeos novos que vão, que são inéditas. Tchauzinho!